Eu poderia ter colocado uma blusa melhor. Ai, paciência. Ninguém vai me julgar não, né? Ninguém vai me julgar. Alô, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Bem-vindos à vida de Tatá. Bem-vindos a mais um vídeo de favoritos. Eu sempre falo que vou fazer mais vídeos de favoritos e tal, que eu fico em falta com vocês, que não sei o quê, que não sei o quê, e eu nunca faço. Só que dessa vez eu vi várias pessoas fazendo, e aí me inspirei, tá bom? Então, esses favoritos aqui são os favoritos que eu mais usei nos últimos dias, os favoritos de agosto, basicamente. Embora aqui neste canal a gente goste muito de falar de cabelo, tem várias coisas aqui. Vários produtos de beleza, de autocuidado, de boca, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê. Espero que vocês gostem. Se você chegou por aqui agora, aproveita já pra se inscrever. Este é o canal da Vida Crespa Descomplicada. Eu sou a Tatá, você é muito bem-vindo. Nesse canal a gente fala muito de cabelo, mas também falamos de beleza no geral. E os comentários sobre beleza geralmente estão nos vlogs, nos vídeos de favoritos, então se inscreve pra você não perder nada. Se você gosta de resenha capilar também, este é o lugar pra você. Deixa o like nesse vídeo que é importantíssimo. Depois me segue lá no Instagram. Você que já é inscrito aqui, eu sei que você é inscrito aqui há um tempão, você ainda não foi me seguir no Instagram. Aí eu fico assim, ó. Eu não consigo te entender. Me segue lá no Instagram, eu estou tentando chegar a marca dos 10k. Você pode me ajudar. Se você quiser, no caso, né? Estou orando aqui pra Deus tocar no seu coração. Bora pro vídeo! Vou começar falando de sabonete. Sabonete, menina, é pra tomar banho, você acredita? Primeiramente, Palmolive. Não sei o que Palmolive colocou nesse sabonete aqui. Esses sabonetes da linha Luminous Oils, eles são incrivelmente cheirosos ao ponto, veja só, ao ponto de você tomar o seu banho, passar um creminho e você ainda conseguir sentir o cheiro. Pelo menos na minha pele, ele tem essa ação. Não é um sabonete detergente, sabe? É um sabonete mais nutritivo, realmente, que deixa a pele macia, entendeu? Então, tipo assim, além dele arrancar o grude, deixa a sua pele macia e cheirosa. Tipo assim, eu gosto desse daqui, eu gosto do outro que tem uma outra cor, assim. Gente, sério, perfeitos, perfeitos. Esses dias fez muito frio por aqui e a minha pele fica, meu pai amado. Na verdade, pele negra, assim, já tem aquela tendência a ser uma pele mais ressecada. E este querido aqui me salva, tá? Que é o Nivea Beleza Radiante. Esse aqui é pra pele negra, tá vendo? Mas se você tem a pele muito, 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 muito ressecada, eu recomendo, tá? Ele não é um produto tão consistente. Ele tem uma textura dos cremes normais, ó. Tem uma textura de Nivea normal. O cheiro dele é uma delícia. E ele dá um glow na pele, sabe? Além dele tirar todo o ressecado. Por exemplo, eu tenho as tatuzinhas aqui. Aí, quando elas estão com uma cara, assim, meio cinzenta, eu não deixo chegar a esse ponto, né? Mas às vezes chega. Eu passo esse hidratante e a pele fica com um glowzinho, sabe? O Nivea Azul Escuro, ele é, tipo assim, o milagre é a solução para peles ultra, hiper, mega ressecadas. Porém, eu não gosto do cheiro. Então, eu acho que esse daqui substitui bem. Ele é mais leve que o azul escuro, mais pesadinho que o azul claro, enfim. Querem aquele glowzinho do óleo, sabe? Aquela coisa sem ficar ceboso. Sem ficar ceboso. Perfeito. Por esses dias, o perfume que eu mais usei foi esse daqui. Eu já fiz um vídeo mostrando todos os perfumes que eu tenho. Ele é fresco, mas ele tem alguma coisa doce, assim, sabe? Que aí ele não fica tão verão. É uma delícia para usar no verão, mas se eu usar no frio, assim, ele combina também, sabe? Eu não sei quais são as notas dele. Se eu achar, vou colocar aqui da Fragrantica. Perfeição. Muito, muito bom. É Del Colônia, tá? Eu não acho que a fixação dele é excelente, mas em mim é muito boa. E como eu mencionei, a que fez muito frio, dias secos e tal, a minha pele, ela é mista, mas ela tá mais pra seca, assim. Sei lá. Pode ser também porque às vezes eu uso água quente, né, e tal, no banho. Acontece, né, galera? Eu não quero eu falar, eu cuido da minha pele, mas às vezes eu faço. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Aí, eu tô usando este hidratante aqui, ó, da Oceane. A pele absorve bem e tal, mas eu acho ele bem grossinho. Ele tem uma textura bem de creme mesmo, sabe? Mas, se a sua pele for oleosa, ele não vai deixar a pele cebosa. Vou passar aqui, ó. Tá vendo? Ele é um cremão mesmo, ó. Pra pontos secos, se você tem um rosto com pontos secos, assim, ele ajuda bem a hidratar. Pra passar antes da maquiagem também, ó. Porque ele some, fica tranquilo, mas ele não vai embora sem deixar a sua marca, que no caso é uma hidratação, tá? Como esse querido aqui. Um produto que eu resgatei por esses dias foi este produtinho aqui, ó. Ele é tipo um ovinho da Vult, tá vendo? É um produto 3 em 1, como a gente pode ver aqui. Pode ser usado na boca, nos olhos e no rosto. Esse aqui é o blush. Ele é na cor bronze natural e eu vou passar aqui pra vocês verem. Ele me dá, assim, um ar de saúde. Eu amo. Amo, amo, amo. Ele é um produto pra quem gosta de coisa mais glow, coisa mais cremosa, enfim. Eu não uso esse tom na boca porque ele fica horroroso, tá? Fica muito claro e eu não gosto. Mas ele me dá um ar do bronze mesmo, um ar de saúde, assim. Nossa, eu amo. Acho um divo. Eu gosto do iluminador também, mas eu tô usando muito mais esse daqui como blush. Ele fica muito glow e eu sinto que vai transferir. Eu tenho usado bastante pó translúcido. Eu não usava pó translúcido, mas... As vezes eu quero fazer uma maquiagem e eu quero que ela dure muito tempo, principalmente pra gravar. Quero gravar vários vídeos pro Instagram e pro YouTube e tal. E aí, as vezes eu passo corretivo, as vezes não e tal. Mas pra não borrar, pra não borrar a máscara de cílios, que eu tô sempre com máscara de cílios. Pra dar aquela fixada também em produtos mais cremosos. Eu tô gostando desse aqui da Oceane, porque ele não adiciona cor. Pelo menos no meu tom de pele. Eu não gosto dessa tampa dele, não. Porque pra mim tinha que vir um negócio pra fechar. Não vem. Mas enfim, se você tá procurando um pó translúcido, fininho, que deixa tudo no lugar ali, selado. Sem deixar você com a cara branca. Esse da Oceane é ótimo. O que eu encontrar o link, eu vou deixar tudo aqui abaixo pra vocês, tá bom? Pra vocês irem lá conferir. Eu tô usando também essa máscara aqui, ó. Por quê? Porque a minha máscara preta, baratinha, acabou. Então eu tô usando essa daqui pra eu não usar as caras, sabe? Tipo, é pra gravar. Eu tô usando essa daqui, tá vendo que ela é marrom? Ó. Mas eu vou passar aqui pra vocês verem que ela faz pouca diferença, tá? Se você gosta de usar uma máscara de cílios mais sutil... Eu tô com uma preguiça de passar. Se você gosta de uma coisa mais sutil, ela é pra você. Tá vendo, só... Deixa eu passar direito, peraí. Tá vendo, ó. Que ela faz uma diferença, mas sem aquele impacto da máscara preta. Tá vendo? Então se você gosta de uma coisa mais discretinha, essa máscara é pra você. Ela é da Vizela. Se chama No Panda. Também gosto porque ela não transfere pra cá. Quando eu não selo nada, às vezes a máscara de cílios escura, preta, ela transfere pra cá. Eu fico toda melecada, toda borrada. E essa marrom não, porque fica aquela coisa meio tom sobre tom, sabe? É que eu mais usei o mês passado e é que eu tô usando esse mês também. Pra cabelo, vou começar com esse óleozinho aqui da Cadivel. Eu não usava tanto ele, mas aí os meus óleos mais baratinhos foram acabando. Eu não queria usar, tipo assim, o da Vela, o da Kerastase, não sei o quê. Então eu peguei e ressuscitei esse daqui. Mas assim, já vi que ele também não é tão baratinho. Então assim, eu tava usando de monte, agora já tô usando de pouquinho de novo. Ele é o Açaí Oil. É muito cheiroso. Ele é muito cheiroso. E ele deixa meu cabelo muito brilhoso, muito macio. Ai, o frizz, tira o frizz. Deixa um brilho legal no cabelo. Então acho que é um produto que vale a pena. Ele vale bem o preço dele. Embora ele pareça muito o da Inuar. E o da Inuar custe 10 reais. Esse aqui é mais levinho. Usei dois shampoos mais do que qualquer outro nesse mês. Que foi o primeiro, esse daqui. Que é o Invigo da Vela, Nutri-In Rich. Muito, muito bom. Muito hidratante. Nossa, meu cabelo ama esse shampoo aqui. Eu só queria usar shampoos que eu sabia que não ia dar ruim. Tipo assim, vou lavar, o cabelo vai ficar limpinho. Não vai me dar trabalho pra desembaraçar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então o primeiro foi esse. O segundo é dessa linha aqui, Carité. Mas eu peguei o condicionador. Porque o condicionador eu ainda usei muito mais do que o shampoo. Então usei esse aqui da Vela. E o shampoo da Soul Power bastante. E como condicionador eu usei muito esse daqui. Porque pra mim ele lembra bastante uma máscara. Pra desembaraçar o cabelo. Pra deixar selado. Muito, muito bom. Eu tava comentando do cheiro do Luminous Oils, do sabonete Palmolive. Mas é porque vocês não tem noção disso daqui. Eu recebi... Todos já acabaram, tá? Porque eu deixei no banheiro. Eu recebi essa linha aqui e uma outra linha que acho que era rosa. Não sei explicar. Eu usei bastante esse shampoo. Ele é legal. Mas o condicionador disso daqui, minha filha, salvava meu cabelo no chuveiro. Sabe? Tipo, ai, lavei com água quente. Meu cabelo virou uma maçaroca. O condicionador disso daqui, surreal de bom. Muito bom. E eles fizeram um negócio com a fragrância. Esse shampoo é da mesma linha do sabonete. Sabe, Luminous Oils? Eu não sei explicar, assim, o que que eles colocaram nessas fragrâncias aqui. Se você estiver pelo mercado e ver essa linha, procure saber. Porque além deles serem extremamente cheirosos, os shampoos são legais, tá? Não são shampoos ignorantes. Mas o cheiro... Gente, sério. Os condicionadores são ótimos. Super emolientes, bons pra desembarassar e tal. Fazia muito tempo que eu não usava Palmolive, então eu não tava esperando. Mas olha, maravilhoso. Maravilhoso, aquela coisa com shampoo que fortalece. Mas esse daqui, simpático e melhor do que o shampoo condicionador. Tô vendo aqui que eu não coloquei nenhuma máscara como favorita. É porque eu usei muita morte súbita e a Absolute Repair. Tá bom, né? Pois é, nada novo debaixo do sol. Aí o que acontece? Eu usei bastante este produto aqui dessa marca Rocky, que é um umidificador de cachos, que seria pro dia seguinte e tal e tal. E o que acontece? Ele é muito cheiroso. Ele deixa meu cabelo macio e tal. Ótimo, maravilhoso. Mas eu uso mais porque ele deixa meu cabelo tão cheiroso, macio e cheiroso, assim. Então, é um perfumão bem forte, tá? Quando meu cabelo assim já tá uns dias sem lavar e eu quero dar uma revitalizada, não nos cachos, nada disso. Eu quero dar uma revitalizada assim no cheiro, no negócio. Aí eu tenho usado ele. Ele é um fluido umidificador muito gostoso. Ele não é tão líquido, ele é meio cremosinho. Dá pra ver? Viu? Esse gel creme da Salon Line foi meu favorito de agosto. Por quê? Porque eu fiz muitos penteados, muito torcidinho, muito não sei o que lá. Usei muito aquela bandana assim, aquele elástico aqui e tal. E era esse, querido, que eu usava, que eu usava, porque não deixa meu cabelo áspero de jeito nenhum. Pra finalizar, tem muito tempo que eu não uso, tá? Mas quando eu faço um penteado, eu uso esse daqui porque eu sei que no dia seguinte meu cabelo não estará uma farofa, sabe? Ele tá no meu vídeo de gés e gelatinas favoritos. Se você não viu, depois você vai lá dar uma olhadinha. Eu tenho gostado bastante de gel creme. Esse daqui foi o meu favorito de agosto. E o finalizador, que fazia muito tempo que eu não usava. Eu tenho muito produto, gente. Tenho muito produto. Então acaba que, às vezes, eu demoro pra repetir um produto, sabe? E esse daqui eu usei... Falei, caraca, esse, querido, é um hit. Eu tenho que usar mais vezes. Deixa meu cabelo definido, selado. Ele é o Avocado, que é a da linha acidificante. Então ele ajuda a deixar o cabelo com aparência selada, sem frizz. Eu tenho vários day afters com ele. E ele é o que eu tenho mais segurança de usar pra não me dar força caspa, tá? Os outros não me dão. Eu não preciso fazer muita coisa. Mas esse daqui é o que eu fico mais tranquila de usar. Ah, vou pegar, vou, sei lá, finalizar no chuveiro, finalizar depois. Eu uso em qualquer quantidade. E ele não me dá força caspa, deixa meu cabelo macio. Acho que esse daqui tem sido o meu favorito. Tem sido o meu favorito. Acho não, né? Se ele tá aqui nesse vídeo é porque ele... Tem sido o meu favorito. Ah, babá. Falei bastante coisa. Achei que falei bastante coisa. E aí eu quero saber quais foram os seus produtos favoritos de agosto. Produtos que você tem usado há bastante tempo. Não precisa ser só de agosto. Ah, eu usei em julho. Usei, tô usando desde o começo do ano. Comenta aqui que eu quero saber. Pode ser de cabelo, pode ser maquiagem, pode ser... Porque aqui a gente gosta de beleza. Beleza, autocuidado, hidratação... Comenta aqui que eu quero saber. Vou deixar a lista dos meus produtos favoritos aqui abaixo, tá bom? Com um linkzinho, você clica lá, dá uma olhada, conhece os preços, nananã. Lembrando que são links afiliados. Se você compra por eles, você me ajuda e ajuda aqui o canal também, né? Porque daí eu vou comprando mais coisa pra testar. Porque essa é a vida da resenheira. A resenheira não tem paz. A resenheira não tem paz. Então é isso. Vou tentar dar uma diversificada nesse mês de setembro pra poder ter outros favoritos. Não é mesmo? É difícil desapegar quando as coisas funcionam. E eu entendo, eu entendo. Esses foram os meus favoritos de agosto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, que é importante. Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que precisa conhecer esse canal. Muito obrigada por ter assistido. Você é icônico. Deus abençoe você. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau!